17 projetos de lei foram apreciados esta semana pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assembleia. Durante a reunião, o colegiado foi favorável a 14 deles, que agora seguem em tramitação no Parlamento. Das 17 matérias apreciadas, duas foram retiradas de pauta e uma objeto de pedido de vista feito pelo presidente da comissão, deputado José Domingos Fraga. A maioria dos projetos de lei analisados foi de iniciativa do Poder Executivo Estadual. Um deles trata do Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso, o Regularize. O iniciativo do Poder Executivo, que foi melhorado pelo deputado José Domingos, pelo deputado Dilmar, pelo deputado Oscar, que eu espero que seja aprovado na Comissão de Justiça e que seja sacionado pelo governo, para que a gente possa tirar da inadimplência dezenas de cidadãos, de empresários rurais e urbanos, ou de cidadão comum, que foram penalizados no passado e que até hoje não conseguiram realmente colocar sua situação em dias com o fisco estadual, em virtude dessas multas que foram praticadas no passado e que ficaram impagáveis e nunca teve uma ferramenta que pudesse dar a ele essas condições de pagar tanta vista com a uniforme totalmente parcelada. Outra matéria em destaque na reunião é a que altera dispositivos na lei do FETAB, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação. O projeto dispõe que o governo possa definir critérios de repasse da cota parte dos municípios em conjunto com a AMM, a Associação Mato Grossense de Municípios. Que a cada quatro meses o governo preste conta desse recurso à Comissão de Fiscalização e Cumprimento da Execução Orçamentária. Nada mais é do que dar publicidade e transparência desses recursos que são arrecadados pelo governo e que são compartilhados com os municípios de Mato Grossense.